Ele pediu pra eu começar, deixa que eu começo Faço o ataque daquilo que vai valer um valor de preço Ai meu parceiro, cê é um macaco Agora eu te ataco Te digo que seu cristal é fraco É fraco, você não é crítico E como sempre, fica aqui pra bordo de vímico Fica tentando adivinhar As rima que eu trago E por que eu vou te atacar Macaco, vou te falar, cê tá fugido, seu macaco Contra a minha ideia, cê é poluído Olha só, tá balançando o braço Mas aqui no palco, eu não te dou um espaço O seu verso é vacio E aqui te chamar de horrível é elogio Meu parceiro, pensa na resposta Se eu parar, cê vai rimar e vai ser bosta Você é muito ruim Se encontra com o set na batalha e sabe aqui vai ter seu fim Tá me olhando e sabe que é louco Vai rimar e pode notar Vai rimar pouco Mar gün inconsistent E aí, aí, aí Vamos chegar, vamos chegar Amei, ó Ai lá, morel, morel que pra mim você é moda prensível Sou mímico não, você que é previsível E não é previsível, é 13h É pra dóено, abandono Tu vai tomar meu espaço porque eu como Eu como chego e eu já pego Cê tá ligado que o macaco chega na rima E eu não rabelo Eu não rabelo no flow Cê tá ligado que o macaco chega tipo um atacante que faz gol Cê quis até pagar Dividente Mas na moral pra mim pagou Foi de doente Doente e não sabe o que cê faz Cê tá ligado, fala pra caralho Mas é eficaz Vai ficar com a tepitaça Cê tá ligado o macaco chega aqui Como se fosse a coragem a caça Entende de glória que é a pá Tá ligado com a força do raca que fala por mim Até do começo ao fim Tá ligado, moleque, você pra mim é só um bimimim É um sétimo e esse aqui é bom Mas um feliz mesmo pro macaco ser o Daniel John Quem finalizou foi o macaco Quem acha que o macaco foi melhor faz barulho Quem acha que o macaco foi melhor faz barulho Um voto pra macaco Três votos do jurado pra sete Quarenta e cinco segundos pra macaco Vem, 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 vem... Então, aí na moral, fecha a porra da janela e até a corta Pegou no maio, correria, virou correria morta Já sabe de qual que é, cê tá ligado que o magato pega no maio e não mete o pé Rapaz, eu vou fazendo aqui o freestyle elástico, cê sabe que se bate é pragmático Eu venho até mudando as terminações, tá ligado que eu venho até com a força dos anciões Ou os anciãos, independente de qual é que é Cê sabe que o fenômeno aqui se mantém sempre de pé Eu faço prezando pela inteligência, pega no like mas não mostra a porra da decência Eu tenho que contestar, mas adianta chega no like e até querer me limitar Simpa, depois fala que eu sou o meme que tá quimitando Tá ligado o pata, cê só tá dizendo cê tá é vacilando Eu quero ver você improvisar, tá ligado que pro magaco hoje você nem vai dar Nem vai dar e a sua derrota ele é festa O magaco hoje vai tomar do leão a porra da floresta Aí, vem o pai batalha à toa Agora esse leão vai ser transformado em leroa Agora o magaco hoje eu insisto, com ele é morta agora eu rejeito Que a paixão é difícil, que tá ligado, eu tô bem acompanhado é verso abençoado Agora é macaco logo o sete, o seu verso fede igual isso é o dread Olha só o frede, é agressividade, e agora? Cadê onde há? Cadê a verdade? Cadê por que que tá agressivo? Pensa um pouco pra mandar o verso construtivo Cê tá tomando alto? Perde atenção Porque agora é show de improbinação Te mostra um pouco da diferenciação Cê quer um amor? Então toma a demonstração Cê tá ligado pra você, isso aqui é verso bom Feito pro cintaneiro, eu chego perto e te demonstro Isso aqui é verso bom meu parceiro, é verso monstro Barulho pra batalha Quem finalizou foi sete, quem acha que sete foi melhor faz barulho Quem acha que batalha foi melhor faz barulho Sete Sete Batalha Três votos por sete, sete Tchau 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 Tchau